É, até ia perguntar, e você tem o Sandro Dias Camp, né, cara? É. O que que é o Sandro Dias Camp? O Sandro Dias Camp, eu falei que tinha comprado um sítio, né, em 2009, fui morar lá e tal. Morei lá quase dois anos, como é muito afastado da cidade, minha esposa começou a pirar, porque ela ficava mais sozinha lá do que comigo, porque eu viajava demais. E aí, quando eu comprei esse sítio, que na verdade ele era uma pousada meio que abandonada, a gente começou a reformar logo de cara. Mas assim, não tinha muro, não tinha porteira, não tinha rua lá dentro, não tinha nada. Tinha uns chalés espalhados ali no pasto, ali, tinha um restaurante todo destruído e ponto. Tanto é que quando a gente foi morar lá, a gente morava num chalé, num dos chalés da pousada. E a gente começou a reformar desde o começo, eu viajava e ela tocava as obras. Ela cuidava da galera do... Guerreira também, cara. Ela ficou tocando a obra lá com a galera que trabalhava na construção ali, nas reformas. Cara, só que ela sempre foi muito dura com os caras. E teve uma vez que eu passei dois meses longe e ela sozinha ali no meio do mato, tocando as obras e tal. E assim, desde o momento que eu pisei lá, a gente sempre teve segurança lá. Do momento que eu morei lá até o momento que eu saí de lá, sempre teve segurança. Pra até, pô, cuidar da gente ali, né? Se cuidava ou não, mas a gente cuidava mais do segurança do que da gente. E aí, ela pirou, começou a pirar por causa das obras. Ela falou, meu, não aguento mais morar aqui, meu. Ou a gente procura um lugar aí, a gente vem aqui pra trabalhar todo dia. Ou, puta, meu, ou eu vou sair, vou vazar. Ou eu vou voltar pra Lapuçu. Falei, puta, meu, vamos pra cidade então, né, meu? Vamos lá pra cidade, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Aí eu fomos pra Bragança, que era a cidade mais próxima, cidade com estrutura. Aí eu acabei comprando uma casa em Bragança e fomos morar em Bragança. E a partir do momento que eu saí lá do sítio, eu transformei aquilo num negócio, né? Não era mais minha casa com uma pista no fundo, que era o sonho meu. Sempre foi o sonho de ter uma casa com uma pista no fundo e tal. Lá na Califa você tem? Na Califa tem uma mini rampa no quintal. E em Braga não? Não, Braga não. Braga não, só no sítio, né? Que tá bem próximo ali. Sim. Que eu considero ainda meu quintal, né? Eu vou ali, tá todos os meus brinquedos ali. E aí eu transformei num business. Falei, meu, isso aqui precisa ser alguma coisa, né? Se a gente não mora mais aqui, meu, vamos fazer isso aqui... Um negócio mesmo. Deverter alguma coisa, monetizar isso aqui pelo menos, né? E é o quê? Pra pelo menos pagar o custo. E aí como a gente começou a reformar e tal, quando foi em 2015, eu inaugurei com o primeiro acampamento pra criança. Que, na verdade, a gente fala que é um acampamento de recriação. Mas o carro-chefe é o skate. Por quê? Porque tem tudo o meu nome, tem as pistas envolvidas, um monte de pistas de skate. Mas aí tem pista de bike, aí tem a represa que a gente faz, esporte náutico. Fica quantos dias lá? Cara, a gente tá fazendo quatro temporadas ao ano. Inclusive a gente fez uma agora... Abriu passado, dia 21 de abril, a gente fez uma temporada lá de quatro dias. Que foi muito legal. E nas férias a gente faz cinco noites, seis dias. A criança chega no domingo e sai na sexta. Qualquer idade ou teve isso? A faixa etária é de seis a dezessete anos a gente faz. Caramba! E fora isso, fora essa atividade de acampamento, a gente faz casamento lá dentro, a gente faz aniversário, a gente recebe as empresas que fazem reunião corporativa lá dentro. Que show! Muita campanha publicitária, cara. Ainda mais com o skate, a gente fez muita coisa lá dentro de campanha publicitária. Carmin, umas marcas que eu nunca tinha ouvido. Marca infantil, marca chique, de roupa chique. Eu nunca tinha ouvido falar, meu, uma calça dessa mulher custa um pau e meio. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo? O que essa mulher tá tirando foto na pista de skate, meu? Eu não lembro a marca agora, mas assim, coisas chiques. Mas muita campanha publicitária a gente tá fazendo lá. Que legal, bom demais. Então você aí, o que quer pôr seu filho num camping? Pô, só entrar em contato. Tem o Instagram, Sandro Dias Camp, com P mudo no final. E tem o site, né? Toda inscrição é feita pelo site. Todas as informações e inscrições é feita pelo site. É lógico que um pai quer falar mais, aí tem o telefone de contato no site lá, que conversa pelo WhatsApp, pelo telefone mesmo com a mequipe. Deixa o filho lá domingo e só pega na sexta. A próxima temporada vai ser agora, em julho, do dia 17 a 22. Deixa, que é um domingo, e de 17 a um domingo, 22 a sexta-feira. Férias pro pai. Férias pro pai. Ué, Thiago, você que... Férias pro pai. Não, a Liz dá, mas a Lívia ainda não. E aí a inscrição é toda pelo site mesmo, que é o... É .com.br, não? É, www.sandrodiascamp.com.br. Boa. Lá tem tudo. E aí se quiser fazer aniversário, casamento, cara, é só entrar em contato. E fora isso, a gente abre todo final de semana também, com uma aula de skate, restaurante aberto e hospedagem de final de semana. Se eu quiser bater um ranco lá... Vai lá, final de semana. Eu vou lá, cara. Ah, vai lá conhecer. Vou, vou sim, vou sim, vou sim. Aí eu pago o Day Use, almoço lá, tem um restaurante lá. Se pago o Day Use, você for andar nas pistas. Quando a galera vai lá... Ah, se eu for só arrancar, não pago. Não, não. Se você vai lá comer e você quer dar um rolê, cara, a gente faz um... Um tourzinho. É, puta, meu, vai lá andar. Aproveita lá, meu. Come lá e vai andar, entendeu? Ah, show. Depende da negociação ali com o pessoal na hora, né? Nem sempre eu tô lá todo final de semana, até porque eu moro fora. Eu moro fora. Eu não sabia que você tinha Day Use, não. Pô, legal. Mas a gente faz o Day Use das pistas, a gente faz o Day Use do espaço todo. Tem a hospedagem, né? Que tem o chalé, tem o 14 chalés, tem os 100 camas lá. Caramba. É. Pra receber a molecada. E tem o restaurante, restaurante muito bacana, cara. Show. É bem legal. Infra aí tá top. Top. Pelo amor de Deus. É só ir lá, Thiagão. Tem tudo lá. Sauna, vai lá. Passa o final de semana lá que você vai curtir, meu. Comida boa, viu? Passa o final de semana lá que você vai curtir, meu.